E é isso. E também, claro, se vocês... Eu vou propor algumas pausas no meio do caminho, mas se vocês sentirem vontade de parar, de relaxar, só me ouvir, sem fazer nada, também pode. E se adormecer, nossa, vai em frente, relaxem. E então, deitados de costas, com os braços paralelos ao tronco, vão sentindo aí a relação... Como é que vocês estão se sentindo no chão? Como é que vocês estão se sentindo na superfície do chão? As partes que tocam no chão e as partes que não tocam no chão. Por exemplo, calcanhares ou as pernas, batata da perna, coxa, tem partes que tocam ou atrás do joelho, muitas vezes, não toca. Pode ser até que algumas pessoas sintam que está quase encostando. Pode ser que alguém sinta até que esteja encostando. Pode ser... E alguns talvez sintam uma distância grande da dobrinha ali atrás do joelho do chão. Cada um vai sentir uma coisa que é própria. Enquanto vocês estão aí deitados, como é que vocês percebem a respiração? Como é que vocês sentem a barriga, por exemplo? Será que tem algum movimento suave na sua barriga? E esse movimento da barriga, ele é maior na barriga ou será que ele é maior no peito, na região do tórax? Tem alguma diferença? Tem alguma parte que se infla mais enquanto vocês inspiram? E quando vocês soltam o ar, tem alguma parte que afunda mais? E quando vocês sentem esse ritmo da respiração natural, suave? Como é que fica o resto das partes que tocam? Por exemplo, as mãos, ou punhos e mãos, as partes da mão. Algumas pessoas estão com o dorso da mão no chão. Umas estão com o lado da mão no chão. Outras eu não estou vendo, mas às vezes tem gente até que fica com a palma da mão no chão nessa posição. Ou seja, partes diferentes de você estão tocando o chão enquanto você respira. Enquanto você respira, você sente alguma diferença nas partes das mãos que tocam o chão? Ou será que nos calcanhares ali, quando terminam as pernas e começam os calcanhares e os pés? Enquanto você respira, tem alguma diferença? Guardam aí na sua memória das sensações, a sua memória sensorial, a sua memória da imaginação, essa imagem e sensação de você agora. E começa colocando suavemente as suas duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, na região do quadril. Procura aí aqueles dois ossinhos que ficam mais ou menos no baixo ventre, que é a parte da crista ilíaca, que a gente chama, do quadril mesmo. Geralmente a gente tem uma parte mais pontudinha, assim, a direita e a esquerda, mais ou menos ali na hora da bacia. Veja se vocês encontram essa parte. Quem quiser até, se tiver meio difícil de localizar por cima do short, coloca por, pode pôr por debaixo do short. Enfim, enquanto vocês estão nessa posição com a mão, como é que está esse contato da mão com essas duas pontas aí do quadril? Como é que está a temperatura? Como é que está a pressão? E como é que está a percepção que a sua mão está tendo da sua respiração? Quando você respira, tem algum movimento? Como é que está a movimentação aí dessa parte do baixo ventre? Como é que as suas mãos percebem isso? Como é que você sente esse movimento com as suas mãos? E agora, experimenta, expandir a barriga um pouquinho mais do que de costume, de propósito. Sabe quando a gente infla o abdômen? Quando inspira. Experimenta nas suas respirações. Aumenta um pouco isso. Aumenta um pouco esse ritmo natural. E percebe com as suas mãos o que acontece. E será que você sente alguma reverberação desse movimento, além das suas mãos? Será que tem alguma coisa que vai até as pernas? Será que isso vai até os pés? Ou mesmo o seu quadril? E faz uma pausa agora. Pode colocar as mãos de novo. Os braços de novo. Paralelos ao tronco. E ver se tem alguma diferença. Você sente alguma diferença na sua respiração, enquanto você descansa? Enquanto você descansa, ou melhor, agora acabou o descanso. Mas a atividade vai continuar bem suave. Agora você vai usar as mãos para ir sentindo a borda das costelas. A parte que a gente vai subir um pouco. A gente estava no baixo ventre. Agora a gente vai sentindo devagarzinho. Vai sentindo com as pontas dos seus dedos. Como é que estão as suas costelas? Quando termina as costelas e começa a barriga, vai passeando delicadamente com seus dedos, desde os lados, devagarzinho, e vai sentindo quando termina. A chama, acho que, margem costais das costelas, ou arcos costais. Outro dia eu tive que fazer uma tradução. Aprendi que essa parte das costelas aí, quando termina, até chegar no centro, vai explorando e sentindo um pouquinho e percebendo a amplitude, o tamanho. Como é que você imaginava e como é que você está sentindo agora o tamanho das suas costelas. E depois de fazer essa exploração, coloca suas mãos mais ou menos por aí, de forma que os seus dedos fiquem mais ou menos na barriga. A mão se apoia nessas costelas, mas meio que de forma que os dedos estejam na barriga, na parte que já não tem mais costelas, e outra parte da mão fique nas próprias costelas, claro. De uma posição confortável. E observa o que acontece enquanto você respira nessa posição. Quando você inspira e quando você solta o ar, como é que se movimentam as suas mãos? Será que você sente alguma reverberação desse movimento nos seus cotovelos, enquanto você respira? Será que você sente alguma reverberação nos seus ombros, enquanto você respira? E agora brinca de novo, de expandir mais a barriga, o abdome. Sem fazer força. A gente está sempre brincando, né? Sobre qual o limite. Até que ponto a gente vai? A gente vai enquanto está gostoso. Deixou de estar gostoso, não precisa continuar fazendo o movimento. O movimento vai na direção do gostoso. Enquanto você expande aí a sua barriga, como é que fica a mão, como é que ficam os cotovelos, como é que ficam os ombros. E agora brinca de expandir a parte superior. Em vez de expandir a barriga, quando você inspira, tenta expandir a parte de cima, que talvez para alguns fique mais perto do pescoço, e talvez para outros fique mais perto de onde estão as mãos. Como é que você expande naturalmente essa região, onde estão mais as costelas e menos a barriga. Experimenta fazer essa brincadeira. E vê como é que você se sente. Com a respiração um pouco mais acima, como é que ela se reflete nos cotovelos, no ombro. Será que tem algum reflexo na cabeça? No pescoço? Será que chega até os pés? Até os calcanhares? E faz uma pausa. E relaxa com os braços do lado do seu tronco. E sente se a sua respiração alterou. E percebe se as partes que você sentia continuam se movimentando enquanto você respira? Será que os seus cotovelos se movimentam? Será que as suas mãos se movimentam? Será que as suas pernas? Será que os seus calcanhares? será que os seus ombros ou será que a sua cabeça sente de alguma maneira a reverberação do movimento da sua respiração nesse momento? absoluto? I in onga E agora, procura com as suas mãos a região mais ou menos onde ficam os mamilos. Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, cada um vai encontrar uma posição confortável com as mãos sobre mais ou menos a região dos mamilos. E nessa posição das mãos, como é que você sente agora o seu conjunto? Mãos, cotovelos, ombros e cabeça enquanto você respira. Primeiro, com a respiração natural, do jeito que sair. Como é que você percebe a sua respiração? Como é que você percebe a reverberação da sua respiração? Quando suas mãos e seus braços estão aí desse jeito. E agora brinca de inflar a barriga um pouquinho mais do que o natural. E observa o que você está sentindo aí. Será que a sua cabeça se movimenta? Você sente que o seu queixo se aproxima minimamente do seu peito ou não? Enquanto você respira. Inflando um pouco mais a barriga. E agora brinca de mudar. Experimenta mudar esse inflar. Passando então a expandir mais a parte de cima. Onde estão as suas mãos. E como é que agora, com essa mudança, como é que você sente a sua cabeça? Será que o peito, ou melhor, será que o queixo se aproxima um pouco mais do peito ou não? E o que acontece com seus ombros? Será que eles se aproximam do chão? Será que eles meio que descolam um pouquinho do chão? Como é que muda a pressão dos seus cotovelos quando você respira assim? E as suas mãos e o seu próprio peito, quando ele se move enquanto você respira, como é que é a sensação das suas mãos nesse peito que se move? E pode fazer uma pausa. Colocar os braços aí gostosamente estendidos. E sente como é que agora isso tudo reverbera em você. como é que fica a sua sensação enquanto você respira. Como é que você sente que ela reverbera minimamente no seu quadril, nas suas pernas, cotovelos, mãos, como é que você sente o movimento da barriga, do peito e atrás do peito, nessas escápulas, o ombro, no ombro, na cabeça. E lembra daquele momento inicial que eu pedi para vocês meio que tirarem aquela foto, aquela foto sensorial, né? Tem alguma diferença agora com relação a como você sente as suas mãos enquanto você respira, os braços de alguma maneira ou os seus calcanhares e as suas pernas enquanto você respira. E quando você achar que agora já deu, pode ir devagarzinho se espreguiçando, se sentindo, se preparando devagar para sentar. E depois que vocês se organizarem e se sentarem sem a mínima pressa, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre o que vocês sentiram. E eu vou mudar aqui a gravação.